Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Mais sans Board de ver Circunstâncias dizem que não dá Falam que você está tão perto de parar Coração valente É assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir E pra não morrer, às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração por três dias Jesus Parou de respirar pra fazer você ressuscitar Tudo bem de carbo em você Mas sua estrutura é a fé Coração valente Que você não pode parar É normal na guerra se ferir É normal na guerra se ferir Coração por três dias Jesus Parou de respirar pra fazer você Pra fazer você ressuscitar Tudo bem de carbo em você Mas sua estrutura é a fé Mas sua estrutura é a fé Coração valente Que você não pode parar Coração 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 Boa noite!